Na maioria das vezes, um pequeno gesto irresponsável pode virar uma grande queimada. Além de prejudicar a agricultura, o meio ambiente, afetar a vida dos animais e até levar algumas espécies à extinção. As queimadas comprometem a qualidade do ar, danificam linhas de transmissão e, o pior, colocam a vida das pessoas em risco. O SENAR está fazendo a parte dele. Realiza o curso de Brigadista Rural para capacitar produtores e trabalhadores rurais para o combate às queimadas ilegais. E também promove palestras e outras ações que o produtor necessitar para prevenir o surgimento de focos de incêndio no campo. Faça também sua parte e fique atento. Não queime de forma ilegal. Não jogue resíduos nas áreas agrícolas e procure o sindicato rural do seu município. Agro contra as queimadas ilegais. É prejuízo para o produtor rural e para toda a sociedade.